Entre os dias 17 e 21 de julho vai acontecer mais uma edição do Capacita. Esse projeto aí que disponibiliza diversos cursos, mil vagas aí com diversas áreas, saúde, humanas e também tecnologia. E o melhor de tudo é que é aberto para todos os públicos aqui na Uninassal. Agora a gente convidou Silene Andrade que é reitora da universidade, vai conversar melhor com a gente. Primeiro seja bem-vindo ao Jornal da Peripe, Silene. Agora sim, são muitos cursos e com um público legal. Eu que agradeço o espaço e é sempre bom recebê-los para falar do Capacita. Como você falou, é mais uma edição, então sempre temos janeiro e julho, mês de férias dos nossos alunos, mas a instituição continua aberta, tanto para os nossos alunos como para a comunidade em geral. Então o Capacita é exatamente isso, trazer todos para aproveitar o período de férias e se capacitar, fazer cursos rápidos de diferentes áreas. Hoje, como nós temos cursos nas áreas de conhecimento de saúde, tecnologia, humanas, então os nossos cursos de capacitação também são nessas áreas. Com certeza, aproximar o público realmente da universidade e garantir mais oportunidade de educação. Silene, agora eu queria saber como você faz para se inscrever. O pessoal de casa está interessado em mais de um curso, dá para se inscrever e como é que faz? Então, acessa o nosso site, urinasal.edu.br, tem lá uma matéria falando sobre o Capacita e no final do texto tem um link que a pessoa pode se inscrever nos cursos que ela desejar. Muito obrigada por informar e convidar o pessoal de casa para se capacitar. É isso, venham, participem, aproveitem o tempo, nesse momento de férias, sempre dá tempo para aprender mais. Essa é a nossa maior missão, transformar através da educação, com cursos de qualificação e atendendo a necessidade do mercado também, que a gente sabe que é muito importante. Com certeza. Está aí, gente. E aí, mais um recado. Fique atento, não perca a oportunidade. E é isso. Janine Braz para o Jornal da Peripê. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.